O caracal, também conhecido como lince do deserto, é um felino de tamanho médio, que é encontrado em regiões áridas da África e da Ásia. Sua pelagem tem uma variação de cores, com tons avermelhados a cinza areia, e seus olhos grandes possuem tonalidades douradas ou amareladas, que são especialmente adaptadas para uma visão noturna aguçada. Além disso, suas orelhas se destacam com tufos de pelo preto. Este felino é altamente adaptado a diversos habitats secos, incluindo desertos e savanas, e é um caçador ágil, capaz de saltar até 3 metros no ar para capturar presas em pleno voo. Embora normalmente solitários, eles se reúnem durante o período de acasalamento. Infelizmente, enfrenta sérias ameaças como a perda de habitat e a caça ilegal, tornando sua conservação essencial para a biodiversidade das regiões áridas onde vivem. No entanto, é importante observar que a domesticação do caracal é permitida no Brasil, ao contrário de outras raças de gatos selvagens brasileiros que devem permanecer em matas e florestas. Quando domesticado, o caracal pode viver até os 17 anos, enquanto em seu habitat natural costuma alcançar uma expectativa de vida de cerca de 12 anos. E aí